Olá meninas e meninos do sal, bye Ana Paixão. Hoje venho fazer uma tag porque é a sexta-feira e temos mais tempos, estamos mais contraídos. Eu hoje venho fazer uma tag por algo que eu já referi que sou louca, 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 que é por máscaras pestanas. Portanto, hoje a tag é Rimmel é vida e consiste em 10 perguntas e quem estiver interessado, venham comigo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é quantas máscaras têm? Bem, eu primeiro guardo as minhas máscaras aqui dentro de uma banheira da Sephora. Primeiro porque eu adoro este acrílico e segundo porque, em como ainda não tinha assim muito espaço para arrumar todas direitinhas, porque eu gosto mesmo delas todas direitinhas, coloquei-as todas aqui. As máscaras que eu tenho aqui são as máscaras que ainda estão usáveis. Eu aqui dentro tenho 23 máscaras, mas eu tenho mais um... Dentro deste acrílico eu tenho 23 máscaras de pestanas, mas falta-me uma que ainda está super usável, é que eu deixei até no carro de uma amiga minha quando fomos a Lisboa, à Feira das Almas, que é o The Rocket da Maybelline. Quem me segue por Facebook viu quando eu fui à Bélgica, foi lá que eu comprei, porque o meu Rimmel estava a ficar super seco e eu tive de comprar um e aproveitei e comprei no supermercado, ainda não havia cá em Portugal e agora há e é fabuloso e estou farta de sugerir a amigas minhas. E então vamos... Basicamente a primeira pergunta é quantas máscaras de pestana eu tenho, tenho 24, que estejam usáveis. Há uns masquinhos aqui, mas que estão usáveis, porque tenho outro bote destes com máscaras que já não estão usáveis, portanto não faz sentido eu colocar aqui na tec. Segunda pergunta... Qual a máscara de pestanas que te deixa com pestanas de boneca? Portanto, qual a máscara que eu tenho que me deixa as pestanas mais bonitas? Ora, a minha preferida é a da Too Faced, a Size Clean, eu acho que já falei nela. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque a luz está a queimar tudo. Ela é cor de rosa, ela é super grande e ela tem um aplicador, assim, enorme. Mesmo. Eu amo, amo, amo esta máscara de pestanas. A única coisa que ela faz, não é ela que faz, na verdade sou eu que faço, é quando eu estou a aplicar, muitas vezes coloco, bato com a escova, para ela ser tão grande e eu ter o olho tão pequeno, eu bato na parte côncava do olho e borrata sempre um bocadinho. A nível de qualidade é fantástica e não há ninguém que eu tenha surgido que não tenha, de facto, ficado muito satisfeito. Obviamente que, pronto, é um bocadinho mais cara do que uma da Maybelline ou uma da Rimmel, mas é fantástica mesmo. Terceira pergunta. Qual a máscara de pestanas que te deixa com 3 pestanas, ou seja, que não gostas? Uma máscara de pestana. 3 chilos. Esta máscara de Essence, Get Big, é assim, não funciona em mim. Ela até tem, assim, um aplicador enorme e tal, mas o que eu acho dela, vocês aqui também não conseguem ver-te uma distância, meu Deus. O que eu acho dela é que o material, quando nós aplicamos, depois parece quase... Sabe aquela maquilhagem de Barbie que nós puxamos assim e parece que sai? Dá e, pronto, é a sensação que dá. Não gostei muito. Ok, então. Quarta pergunta. Tem alguma marca que quando lança um produto te chama a atenção? Tem. Tem duas marcas, na realidade. Na realidade, temos a Dior, que eu acho que, quando lá lança um produto, uma máscara, é sempre máscaras muito boas. Nunca chegam a ser as minhas preferidas, mas são sempre muito, muito boas. E tem a Maybelline. E a Maybelline é assim, é um preço muito acessível, com uma máscara de pestanas. Tem uma durabilidade muito boa. Fazem-nos umas pestanas fantásticas. Vendem-se em qualquer supermercado. Não é em qualquer, mas nos IPAM mercados, pelo menos, todos têm. E eu acho mesmo que é muito bom. Eu aconselho mesmo a Maybelline. Então, essas são as duas marcas. Também gosto de ver o que sai na Yves Salon Hunt. Se bem que a Yves Salon Hunt não tem, assim, tanta regularidade em lançar máscaras ou assim. Quinta pergunta. Lavável ou à prova de água? Meu aviso, lavável mesmo. À prova de água, só mesmo sabemos que vamos para um sítio que tenha água, ou muita água, ou que nós saibamos que, por exemplo, uma noiva, no caso uma noiva, que pode chorar, aí sim. De resto, não. Lavável. Sexta pergunta. Tem uma máscara que você já usou mais de uma embalagem? Tem, tem. Eu vou-vos mostrar qual. É esta máscara da Steloder. É assumptuoso. Eu tenho, comprei esta, ela é fantástica. Comprei esta e depois comprei estas, que são produtos que esta é igual a esta, são máscaras iguais a estas, de um lado e do outro lado tem um corretivo e tem um gloss. E, aliás, esta eu comprei na Douglas, esta eu penso que me embrinde na Vogue. Penso que foi assim. Ainda não estriei esta máscara, ainda não abri. Comprei esta. Não, aliás, estou-vos a mentir. Eu experimentei esta, este tubinho que veio na Vogue, exatamente. Comprei esta na Douglas, a Sumptuoso da Steloder e terminou e eu comprei esta e eu ainda não abri. Não abri porque comprei a máscara da Benefit e esta da Hipnose e comprei esta aqui também da Rimmel e tive, pronto, tive a dar assim uso para não abrir e presta não secar. Sétima pergunta. Qual a sua máscara de pestanas mais barata e a mais cara? A mais cara? A mais cara? Eu penso que foi esta. Eu penso que esta aqui da Blancone até nem foi assim, então... Trancada, se calhar foi. Não me lembro. Não vos consigo dizer. Penso que foi esta da Steloder e a da Essence eu penso que foi a mais barata. Mas não vos consigo dizer bem os preços, desculpem se estiver a mentir. Oitava pergunta. Está adjejando alguma máscara no momento? Sim, estou adjejando a Baby Doll da Yves Saint Laurent. Estou a dizer até para a ter. Nona pergunta. Qual a máscara que usa na pressa? A máscara que usa na pressa é esta da Rimmel, que é a Scandalize e eu a adoro. É muito fixe. Décima pergunta. Se uma pessoa não tivesse nenhuma máscara, qual a conselharia? A máscara que eu não tenho aqui é a The Rocket de Maybelline. Ela é muito boa, barata, encontra-se em qualquer IP mercado, como eu tinha dito há pouco. E acho que faz assim um pestanão daqueles. E pronto, é este a tag. Espero que tenham gostado. E já sabem, podem-me seguir no Facebook, no Instagram e no blog. E um grande, grande, grande beijinho. Obrigada por estarem desse lado. E até para ver se é a primeira forma, já me manda. E a minha decência, sem ver o meu mais que tudo. Chamais um pai, é o que mais me orgulho. Aceito tanto em cada canto meu. Diz um lado de mim em cada... Obrigado.